O problema do tráfico de drogas na Guiné-Bissau não existe. Para mim é uma falsa questão. Claramente uma falsa questão. Repare, cada vez é raras as vezes que eu abro os jornais aqui em Portugal que não vejo notícias de apreensão de drogas. Ora é a SOS, ora é a Algarve. Por que é que isso terá que ser? A Guiné-Bissau não é um país produtor de droga. A Guiné-Bissau não é um país consumidor de droga. Conhecemos e reconhecemos as nossas fragilidades. Por isso mesmo que nós colocamos à disposição da comunidade internacional para abrir as nossas portas e juntarmos para todos juntos combater aquilo que consideramos um frazeiro global, um problema global. Os frazeiros globais, problemas globais exigem soluções globais. E nós, enquanto autoridades, estamos disponíveis para colaborar para que possamos combater este mal que não é da Guiné-Bissau. É de todo o mundo. Portugal, outros países. E nós vemos todos os dias isso.